Beleza gente? Um ótimo dia! Tô com uma dica exclusiva pra você aqui no nosso canal, tá? Então fica no vídeo. Antes disso, eu quero te indicar o canal de um amigo, um compadre meu, Adriano Mesquita Ele tá com o canal dele aqui no YouTube, ele tá começando o canal dele agora Ele tá comigo há muito tempo no WhatsApp, eu acho que praticamente ele é integrante do primeiro grupo Wagner dos Coleiros no WhatsApp, tá? Então assim, um compadre mesmo, um cara que tá muito tempo comigo E eu quero te indicar o canal dele, tá? Ele tem excelentes dicas Quando o canal dele bater mil inscritos, eu vou fazer uma live aqui no nosso canal, tá? Então você que quer live Wagner dos Coleiros, vai lá no canal Adriano Mesquita E se inscreve lá e põe assim, ó, eu vim pelo Wagner dos Coleiros Aqui a gente tá há muitos dias sem sol na região, cara E hoje o sol tá gostoso, tá uma temperatura quente, mas é aquele quente bem gostoso, cara, sabe? Nossa, tá top! Eu falei assim, bom, vou colocar o Sica no sol, vou colocar os bichos no sol Ó como tá o Sica aí, ó Tomando banho de sol dele aí, ó Tava infladão agora pro sol, deixando o sol entrar aí nas penas, tal Note que essa parte aqui, ó, do puleiro de cima tá na sombra, tá? Agora, qual que é a dica? É você sempre deixar uma parte da gaiola do seu pássaro na sombra, tá? Vou tá te mostrando aqui o trinca-ferro, tá? É, eu preciso te lembrar que o trinca-ferro, ele é um pássaro mais sensível ao sol do que o coleiro, tá? Então assim, você vai colocar no sol o coleiro e o trinca? Olha, olha se a gaiola do trinca não tá toda no sol, tem que tá um puleiro na sombra, tá? É, eu vou te mostrar aqui o que eu fiz Ó as conversas Cara Tá aí, ó, o trinca O trinca tá aí Ó o que que eu fiz, eu tive que colocar um pano de prata aqui, ó Por quê? Porque a gaiola dele tava toda no sol E ele já tava assim, ó Aí eu olhei pra ele assim, isso foi 5 minutos que eu coloquei Aí eu falei assim, meu, eu vou colocar um pano ali E eu vou falar pra rapaziada O que acontece, cara? O trinca, ele é muito sensível ao sol, tá? É... E se você deixar a gaiola dele Se você deixar a gaiola dele completamente no sol, cara Você vai tá fazendo mal pro seu pássaro Você precisa dar a opção a ele Dele escolher ficar no sol ou ficar na sombra, tá? O bebedouro eu também coloquei debaixo do pano, né? Na hora que eu tirar do sol aí eu vou ter que É... logicamente, né? Trocar água Isso é de praxe, tá? Mas ele vai ali, ó, no sol Come ali o... Um pedacinho ali de... De pimentão que eu coloquei, né? A parte das sementes Ele vai lá, come E na hora que dá na telha dele Ele vem pro puleiro aí que tá na sombra Isso é importantíssimo, cara Importantíssimo Para que o seu pássaro Nossa, tem uma sabiá laranjeira aqui Que coisa linda, cara Na nossa amoreira Não vai dar pra você ver que ela já voou Mas tava aqui, ó Coisa linda de Deus Cara É... assim Dê a opção pro seu pássaro, tá? O Sica também O Sica voou pro puleiro de cima Já tá fora do sol O trinca-ferro também, cara Você precisa dessa opção pra ele Por quê? Porque na hora que chegar Numa temperatura ali Que ele já não tá mais se agradando Ele já vai pro local ali Ele sabe, tá? É... o pessoal comete o erro Com o trinca-ferro Principalmente Puleiro é mais resistente ao sol, tá? Puleiro é bem mais resistente O trinca-ferro O habitat natural dele aí É bordas de matas, tá? Então ele pega pouco sol Ele não pega muito sol, tá? Não pega pouco sol E o pessoal comete o erro De tacar o trinca no sol E larga lá, entendeu? O trinca não é um azulão Não é um coleiro O azulão ele é acostumado O habitat natural dele é agreste É o norte É solzão torrando o coco o dia inteiro, entendeu? É... não é que nem o galo campina Que vive no... Tipo, o habitat natural dele é o cerrado É tipo o agreste mesmo O solzão queimando o coco o dia inteiro, filho O trinca não O trinca é um bicho de bordas de matas, tá? É... então você precisa deixar Uma parte da gaiola sempre na sombra Não tem como adaptar Põe aí, ó, um pano de prato Deixa aí Ah, vai esquentar um pouquinho o pano de prato Não sei o que Deixa, deixa esquentar Deixa ficar quente Deixa o bicho... É... sentir o calor Mas não pode estar no sol, tá? Os amigos cometem esse erro Pode ser um erro fatal, tá? Já vi aí vários casos disso acontecer O cara pegar o passarinho Colocar no sol E dá 10 minutos O passarinho tá assim, ó No fundo da gaiola, tá? Então não cometa esse erro, beleza? Sempre faça isso Vou tentar mostrar aqui, ó Vem cá... eu tô sem posição pra te mostrar Mas olha que maravilha Olha lá Ele foi tomar o banho de sol dele Aí ele volta pra cá Pro outro puleiro Cara Olha que luxo, cara Que espetáculo Meu Seu pássaro merece, cara É um conforto que você dá pro seu pássaro Ah, mas é um negócio horroroso Um pano de prato na gaiola É horroroso mesmo Tô nem aí O importante é o meu pássaro tá Com o conforto dele Depois o pano não vai ficar aí a vida toda, não Olha lá Que maravilha Tomando banho de sol dele Depois Na hora que Eu tirar Relície do sol Vou colocar a banheira Tá? Cica tá aí, ó Completamente distraído no sol Completamente Que maravilha, né Cica? Né, meu amor? Coisa linda Olha, que coisa Coisa mais linda Nossa, que luxo Eu vou te mostrar isso aqui, ó Foi pra sombra Cair na sombra Se pinteando Se pinteando Esse é meu amor Olha Né, meu amor? Olha que maravilha Esse é meu garoto Fêmea do Cica também tá no sol Só falta colocar o azulão no sol O azulão eu vou tacar no sol mesmo Vou só precisar Colocar só um tequinho de papelão em cima Que nem eu sempre faço Só pra Ele ter Uma sombrinha, né Mas Cara Faça isso Tenha sempre esse cuidado aí Beleza? Gostou do vídeo? Não se esquece Não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like Compartilhar o vídeo Tamo junto É nóis